Olha pra lua e as nuvens vão passando E o mar que bate nas rochas do coração Brisa sopra no meu rosto, vai cantando Palavras de um lugar muito longe daqui O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro Brilho da lua tá crescente, tá sorrindo Em algum ponto do Atlântico Pacífico Sons que vêm do meu ou do seu coração Tocam no rádio, embala essa paixão O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro Procuro uma ilha por você, sinto teu beijo Olho pra lua e as nuvens vão passando E o mar que bate nas rochas do coração O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro O vento falou do amor, do toque fino do teu beijo Procuro uma ilha por você, sinto teu cheiro Lua que sai, lua que vai, lua que traz você pra mim Lua que sai, lua que vai, lua que traz você pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh